Que a paz de Cristo seja contigo e seja com a tua família. Meu querido e minha querida, hoje estaremos falando sobre o crente e a espada do Espírito. Na nossa jornada de vida, nós encontramos muitas lutas e muitos desafios e precisamos estar equipados, precisamos ter uma arma eficaz para nos ajudar no combate do dia a dia, no combate das lutas espirituais, emocionais, das lutas que nós enfrentamos a cada dia. E a espada do Espírito Santo que eu vou te apresentar hoje é a arma do crente, é a palavra de Deus, a arma que o próprio Espírito Santo deu para mim e para você para combatermos as forças de Satanás. Eu sou o pastor Francilei para aqueles que não me conhecem e se essa palavra fizer sentido para você, deixa um joinha aí no nosso vídeo para o YouTube entender que este vídeo tem relevância e compartilhar com mais pessoas e se inscreva no nosso canal para você continuar a receber mensagens poderosas que vão edificar a tua vida. E meus irmãos, eu escrevi aqui no meu esboço algumas frases para você sobre a espada do Espírito Santo. Eu vou lê-las para que não esqueça de nenhuma parte. Amém? Você foi equipado com a poderosa espada do Espírito. Use-a para vencer suas batalhas e alcançar a vitória que Deus tem para você. Afie a sua espada, a espada do Espírito esteja preparado para enfrentar os desafios com coragem e confiança, sabendo que Deus está ao teu lado. Não subestime o poder da espada do Espírito em suas mãos. Com ela você pode superar qualquer adversidade e realizar coisas extraordinárias. Impune a espada do Espírito e desfaça todas as dúvidas que te assombram. A palavra de Deus te guiará e te levará a um futuro brilhante. Use a espada do Espírito para combater o medo e a incerteza. Deus te fortalecerá e te capacitará para tomar decisões corajosas. Não enfrente suas batalhas sem a espada do Espírito. Com ela você pode cortar as correntes do passado e avançar rumo ao seu propósito. A espada do Espírito é a arma que te torna invencível. Ela te dá sabedoria, discernimento e força para enfrentar qualquer desafio. Não deixe que as circunstâncias te abalem. Erga a espada do Espírito e declare vitória sobre todas as situações que se levantam contra você. Lembre-se, você não está sozinho e nem sozinha. Com a espada do Espírito você tem o poder de Deus para te sustentar e te guiar em todos os momentos. Use a espada do Espírito para espantar as dúvidas e as limitações. Meus irmãos, essa espada que representa a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e força para vencermos as nossas lutas. Em toda a palavra de Deus, você vai ouvir menção sobre a palavra de Deus para nos ajudar, para nos dar vitória. Você vê que Jesus, ele usou a espada do Espírito. Ele usou a espada do Espírito para se defender de Satanás e também para atacá-lo quando ele disse, está escrito. E o poder da espada do Espírito, irmãos, é inigualável. Não se iguala a nenhuma arma terrena. Eu estarei lendo um versículo com você em Hebreus, meus irmãos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim. Amém, irmãos? Essa descrição da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, nos mostra o seu poder. Nos mostra que ela penetra no mais profundo do ser humano e ela vai discernindo. Ela vai vendo tudo o que tem no nosso interior, meus irmãos, no nosso pensamento. Tudo aquilo que nós estamos planejando, a espada do Espírito, ela discerne e vai tirando todas as incertezas que nós temos. Muitas das vezes você anda com dúvida na tua vida, mas a espada do Espírito, que ela discerne, que ela penetra no mais profundo do nosso coração, ela tira toda dúvida, ela vai tirando toda incerteza e ela vai te mostrando o caminho certo que você deve caminhar. E no mesmo livro de Hebreus, no mesmo capítulo 4, irmãos, está escrito assim. Nenhuma criatura lhe é invisível aos olhos, mas tudo está nu e exposto diante dos olhos daquele quem temos de prestar contas. Com essa verdade, irmãos, nós podemos entender que nada está escondido diante de Deus. Tudo aquilo que eu e você fazemos em oculto, no mais escondido, está exposto diante de Deus, o qual eu e você vamos ter que prestar conta um dia. E através desta prestação de contas, irmãos, Deus vai nos mostrar tudo o que fizemos de certo e errado. E quando nós empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos, nós discernimos tudo aquilo que é certo e errado. E nós escolhemos se vamos ficar com o que é certo e com o que é errado, porque a palavra de Deus, ela te mostra o caminho. Ela te mostra o que é certo e o que é errado. E ao compreendermos, meus amados, o poder da espada do Espírito, ao compreendermos a importância da espada do Espírito na nossa vida, irmãos, nós somos impulsionados a buscar com mais fervor a palavra de Deus, a compreendermos, a lermos, a estudarmos, porque é através da palavra de Deus, irmãos, é que nós conhecemos o caminho da salvação. É através da palavra de Deus que somos libertos. O apóstolo João disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o poder da espada do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Amém? Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico e te bendigo. E te apresento, Senhor, o meu irmão e a minha irmã. Te apresento a minha vida, Senhor, que possamos estar, Senhor, com a espada do Espírito Santo em nossas mãos, na nossa mente, prontos, Pai querido e Pai Santo, para pelejarmos contra todas as batalhas que se levantarem contra a nossa vida e sairmos mais do que vencedores, porque assim é a vontade de nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.